Olá, a terceira Conferência Nacional de Cultura é uma oportunidade para que representantes da sociedade civil e dos governos avaliem as políticas da União, Estados e Municípios voltadas para o setor. Que balanço pode ser feito dessas políticas? O que ainda precisa avançar? Sobre o assunto, vamos conversar com o secretário de Políticas Culturais do Ministério da Cultura, Américo Córdula, nosso convidado do NBR Entrevista. Tudo bem, secretário? Muito obrigada pela sua presença. É um prazer poder estar aqui mais uma vez. Bom, terceira edição da conferência, quais são as novidades? Bom, muitas novidades. Nós tivemos a primeira conferência em 2005, a segunda em 2010, e agora nós vamos para a nossa terceira conferência, que, inclusive, é uma das metas do Plano Nacional de Cultura, que é realizar uma conferência a cada quatro anos. Na primeira conferência, nós tínhamos muitos pedidos, muitas propostas, principalmente para a criação do Plano Nacional de Cultura, de um Conselho Nacional de Política Cultural, a revisão da Lei Rouanet. Porque o Sistema Nacional de Cultura seria o grande orquestrador dessas políticas. E, com isso, nós começamos a desenvolver dentro do Ministério essas políticas, justamente a partir dessas diretrizes apontadas na primeira conferência. Na segunda conferência, nós priorizamos 32 estratégias, já no momento de avaliação para a construção das metas do Plano Nacional de Cultura. E, agora, na atual gestão, nós desenvolvemos essas metas do Plano Nacional de Cultura, que são 53 metas. O Sistema Nacional de Cultura, ele hoje faz parte da nossa Constituição, foi o último ato da nossa agora ministra Marta Suplicy, que fez quando ela estava no Senado. E nós vamos, nesse momento, fazer a avaliação desses últimos dez anos, principalmente no que diz respeito aos desafios da implantação do Sistema Nacional de Cultura. Então, tudo isso vai estar em debate agora? Sim, tudo isso vai estar em debate agora. Nós tivemos também um crescimento bastante significativo de participação, o que nos alegrou muito. A gente está no primeiro ano de gestão municipal. Então, isso denota que a cultura começa a fazer parte das preocupações da gestão municipal. Nós tivemos cerca de 3.500 conferências municipais, participação de 3.500 cidades, quase 450 mil pessoas. Na segunda etapa, que é a etapa estadual, todos os estados fizeram a sua conferência. E agora a gente chega com quase 1.500 pessoas que vão participar da terceira Conferência Nacional de Cultura. Como é que você avalia que o tema cultura avançou aí nos últimos anos em relação a políticas públicas? Bom, primeiramente que agora a gente vem, de fato, institucionalizar e garantir uma perenidade que não fica só na questão de uma política voltada a pessoas que tinham acesso, como era feito antigamente. Nós hoje temos os editais públicos, existe uma distribuição mais democrática e republicana, a inclusão da diversidade cultural brasileira, quer dizer, não fica restrito apenas às linguagens artísticas, mas hoje a gente tem grupos etários, étnicos, a cultura afro-brasileira, a diversidade sexual, políticas para o segmento LGBT, para os ciganos, enfim. É uma... a gente, na verdade, aumentou em muito o nosso leque de segmentos culturais, garantindo a cidadania cultural, os direitos culturais previstos na Constituição. E falando em regiões do país, isso também foi ampliado? Sim, nós no Ministério tivemos muita preocupação de que as políticas não ficassem nos grandes centros, embora uma política de renúncia fiscal tenha... as grandes empresas estão nos grandes centros, então a nossa preocupação é, de fato, chegar a todas as regiões. Então, a dificuldade, é claro, geográfica, como a região norte, que tem um custo amazônico, que é uma reivindicação, inclusive, de todas as conferências, porque tudo é mais caro para chegar, transporte, chega por rio, ou chega por avião, enfim. Mas nós estamos contemplando esses pedidos, inclusive, vem uma delegação enorme agora da região norte para justamente colocar esses pedidos, mas a gente tem distribuído de uma maneira, ainda não poderia dizer igualitária, mas ampliada, anteriormente, lugares que não tinham quase nenhum acesso a esses recursos, hoje já chega a recursos atendendo a essas necessidades. Diante desse cenário que sofreu mudanças, o que ainda precisa avançar? Bom, a principal, hoje, proposta que nós identificamos, inclusive nessas conferências, vindo do segmento da sociedade, é justamente a questão da capacitação dos gestores. Então, os gestores, hoje, de cultura, ainda não têm uma qualidade que precisa para atender a essa questão da diversidade cultural. Hoje, começam a surgir os cursos nas universidades, existe um interesse muito grande de preparar, inclusive de graduação, pós-graduação. E, claro que isso é um processo, nós somos um país gigantesco, mas que, cada vez mais, se tem essa preocupação, a gestão pública, municipal, estadual e federal estão focadas para isso. Do lado de quem produz, de quem vai produzir a cultura, é a questão relativa ao fomento, ao orçamento. Hoje, o Ministério ainda não tem um orçamento vigoroso, mas a gente procura novas soluções. Existe a PEC 150, que está no Congresso, o Fundo Social do Pressal, que é uma outra possibilidade, porque uma das metas é 10% do Fundo Social do Pressal para os recursos para o Fundo Nacional de Cultura. Essa seria a outra parte. E a terceira ponta é o acesso. Então, aí vem o Vale Cultura, que é um programa que já está sancionado, nós estamos já recebendo as empresas que estão oferecendo aos seus funcionários, as empresas também que querem vender os seus produtos. E isso é o maior programa de acesso à cultura ao trabalhador já realizado, e a gente tem um potencial enorme de movimentar essa economia criativa. Bom, o senhor já tinha falado do Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais em debate durante a conferência, mas eu queria que o senhor explicasse como é que funciona esse sistema, por que ele foi criado, enfim. Perfeito. Nós nunca tivemos, dentro do Ministério da Cultura, dados sistematizados, por exemplo, quantos equipamentos culturais existem no país, quantos teatros, quantos cinemas, mas, digo, disponibilizados para a sociedade. Então, isso são em base de dados. Nós temos o Sistema Nacional de Bibliotecas, o Sistema Nacional de Museus, nós temos a Ancine, que tem a relação de todos os cinemas. Nós, agora, estamos colocando tweets em uma plataforma na internet, e, além das informações que existem hoje dentro do governo federal, nós temos informações que serão dadas pela própria sociedade. Então, é um sistema colaborativo. Nós estamos chamando que é uma plataforma de governança colaborativa. Nós temos um site, que é o SNIC, s-n-i-i-c.cultura.gov.br, que qualquer cidadão pode colocar informações sobre a sua atividade cultural, sobre o seu equipamento cultural, onde está, georreferenciado, para que a gente possa ter contato com essa informação. Hoje, para você ter ideia, nós temos cerca de 45 mil dados já disponibilizados entre agentes culturais e objetos culturais, que são equipamentos, manifestações. Então, temos todos os cinemas que estão cadastrados lá, os museus, as bibliotecas. E essa é uma ferramenta de gestão, onde o próprio gestor na sua cidade, na sua região, vai poder planejar, na medida em que seja necessário, ampliar ou modificar ou modernizar uma biblioteca. e assim por diante. Fora isso, nós temos vários artistas, como artesãos, lutiers, enfim, músicos, que podem colocar o seu currículo, que podem colocar... Nós queremos criar um grande repositório de dados e um mapeamento dessa diversidade cultural. Um banco de dados, digamos assim, né? Sim. Um banco de dados, só que feito de forma colaborativa e mantido pelas pessoas, pela sociedade. É uma plataforma inovadora, né? Ainda muita gente pergunta, mas olha, se o equipamento não existe, se uma determinada, por exemplo, um cineclube, que tem uma projeção não satisfatória, a gente está trazendo outros conceitos, como gerenciamento de reputação, como existem hoje nas redes sociais, onde a pessoa curte ou não gosta, e manda uma mensagem ou posta, dizendo, olha, não vai atar o cinema. A gente quer trazer isso para a gestão. É uma mudança também na forma de fazer essa gestão, no sentido de que essas informações, elas vão servir para tomadas de decisão. Bom, vamos falar um pouquinho da Lei Rouanet, né? Por que mudanças na Lei Rouanet? O que vai ser alterado aí com o ProCultura? Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente. Então, o ProCultura hoje está no Congresso, nós temos uma série de mudanças que vão interessar a vários segmentos, desde a questão da acessibilidade, que é importante, nós temos critérios para a acessibilidade, criar projetos que atendam, por exemplo, a audiodescrição para as pessoas com deficientes visuais, enfim, nós temos a questão de Libras, todos esses espetáculos, todas essas produções vão ter, não é mais renúncia fiscal que atenderem a essas determinações. Por outro lado, nós temos também o Fundo Nacional de Cultura, que destina 30% dos recursos do fundo para o Sistema Nacional de Cultura, para os estados e municípios. Criamos uma série de critérios que vão justamente nortear o percentual de renúncia fiscal que os projetos vão ter. Com isso, a gente acredita que, e um outro, desculpa, uma coisa muito importante, que está associado às metas do Plano Nacional de Cultura. O Plano Nacional de Cultura tem 53 metas e eles vão fazer parte dos critérios do ProCultura. Quem quiser, inclusive, acompanhar essas metas, pode entrar no nosso site, que é o pnc.culturadigital.br, que vão ver exatamente de que maneira que essas metas estão sendo atingidas. Com certeza, a Lei Ronet e esses projetos vão colaborar muito na circulação de espetáculos, de exposição, na formação de público. Nós temos uma meta para a leitura, que é muito importante. E a gente quer associar essa política de renúncia fiscal a uma política voltada para o Estado, que é uma política que vai até 2020. Bom, voltando a falar um pouquinho da conferência, como é que vocês fazem para organizar esse evento? Tem etapa municipal, etapa estadual, até chegar nessa etapa nacional, não é isso? Exatamente. Nós temos um regimento, nós dividimos em quatro eixos, que é basicamente o que eu falei aqui, sobre o fomento, sobre acesso, sobre os desafios, o tema da conferência, os desafios do Sistema Nacional de Cultura, para você aderir ao Sistema Nacional de Cultura, você tem que ter um Conselho Municipal de Cultura, um plano municipal ou estadual de cultura e um fundo. Então, esse é como funciona hoje o Sistema Único de Saúde, onde a gente tem as corresponsabilidades, que são do governo federal, com os estados e os municípios. Então, a conferência é um momento muito importante, justamente para a priorização e o ordenamento dessas três instâncias. Então, quando você vai a uma conferência municipal, você fala, o que eu quero para a minha cidade? O que eu vou levar para a conferência estadual e o que eu vou levar para a conferência nacional, que é o que nós estamos fazendo agora? Então, é um processo que dura nove meses para a gente atender a todas as necessidades e todas as cidades. Nós tivemos, como eu disse, 3.500 cidades que fizeram, participaram da conferência. Nós tivemos mais de 1.600 propostas que vieram das conferências estaduais e agora, na conferência, temos 600 propostas divididas nesses quatro eixos. Cada eixo tem mais quatro sub-eixos, totalizando 16 sub-eixos. Então, tem vários segmentos que vão passar pela educação, pela comunicação, pela formação, pela gestão e assim por diante. E no final dessa conferência, nós vamos ter a priorização e essas propostas que serão elencadas, elas vão servir de base para as nossas políticas dos próximos quatro anos. E de que forma o cidadão pode apresentar sugestões, enfim, participar da conferência? Então, nesse momento, nós temos a sistematização dessas 600 propostas numa conferência virtual. Essa conferência virtual, ela vai ficar aberta até depois da conferência, onde você vai poder saber quais são essas 600 propostas. Cada proposta tem um DNA, você sabe de que estado que vem ou de que município, de onde ela vem, se é uma conferência livre. E você vai poder lá saber qual que é o site. É o cncvirtual.pnc, desculpa, cncvirtual.culturadigital.br e lá você vai poder entrar nos eixos e dar sua opinião, opinar, priorizar. Então, a sociedade está apta a utilizar essa ferramenta e poder se manifestar. Isso é uma inovação porque a gente traz a cultura digital para um projeto de participação social. A gente, cada vez mais, a gente percebe que o nosso brasileiro que adora utilizar as redes sociais, que passa a usar a nossa plataforma de rede social para discutir política pública. Vai ficar aberto, então, até domingo, né? O encerramento da conferência. Não, vai ficar aberto sem tempo indefinido. Nós vamos deixar para que todo mundo possa se apropriar desse processo e depois eles vão saber o que os delegados da conferência priorizaram ao final do último dia da conferência. Que é domingo. Exatamente. Tá certo, então, secretário. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Um bom trabalho, uma boa conferência. Muito obrigado. Eu espero que os nossos telespectadores possam participar desse momento de cidadania, do exercício da cidadania cultural. Tá certo. Obrigada mais uma vez. Bem, outras informações, então, na página da Conferência Nacional de Cultura. e para rever essa entrevista é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.